Madrugada de domingo. O relógio marca 4h37. Na imagem das câmeras de segurança, o homem aparece sentado na calçada. Alguns minutos passam e outro chega de bicicleta. Eles conversam, observam o movimento. Falta pouco para a ação criminosa começar. Um deles escala o poste de energia. Já o outro circula de bicicleta pela rua. Esta outra câmera também registra a ação e mostra o objetivo dos criminosos, roubar a fiação. Eles colocam metros do material em um saco e fogem. A gente não estava na cidade. Estávamos viajando. E de manhã cedo a minha nora viu que as câmeras não estavam funcionando. Então a gente foi pesquisar as filmagens que estavam gravadas e viu o ladrão roubando os fios. No momento pensei que tinha sido na minha empresa. Então aí a gente pegou o carro e veio embora correndo. Ligamos, fizemos um boletim de ocorrência no meio do caminho. Viemos embora, chegamos aqui e graças a Deus eles não tinham entrado na casa e na empresa. Mas arrancaram todos os fios do padrão e da residência. O poste fica bem próximo ao estabelecimento desta mulher que com medo prefere não se identificar. O problema não parou na ação criminosa. Ela ainda ficou três dias sem energia elétrica até que a manutenção fosse feita. Aqui é uma empresa, então tivemos o gasto com os cabos que ficaram em torno de quatro mil e pouco e mais eletricista e mais o transtorno foi de ficar sem trabalhar, né? Porque tenho clientes aqui na minha empresa que dependem da gente e fora minha casa também que ficou sem energia. Então tudo que tinha na geladeira, freezer, essas coisas foram perdidas. Então teve esse transtorno. Foi neste mesmo endereço, Avenida Coronel Antônio Alves Pereira que recentemente um outro flagrante de ação criminosa chamou a atenção. Dessa vez, o alvo dos bandidos foi o carro de uma empresa. Na fuga, um dos funcionários chegou a cair tentando impedir que o veículo fosse levado. A gente aqui está se sentindo totalmente inseguro porque está tendo um caso de crime assim, um atrás do outro, né? Porque essa semana, só que eu sei, foi um cinco. A energia no local até foi reestabelecida, mas a sensação de insegurança continua. A gente está se sentindo inseguro de ficar aqui. Eu não vejo policial passando, não vejo viatura nenhuma. A gente tudo tem que fazer boletim de ocorrência online. Então nem o trabalho de vir até a gente não vem.